Salve, salve rapaziada, seja bem vindo aí Adriano Santos na área aí, beleza? Já deixe seu like aí Rapaziada, vim dizer aqui Quem precisar de rodas, suspensão, tudo Você escola lá na Roda Brasil Na Avenida Santos Garcia City 423 Centro, esquina com a Brasil aí Pra quem não sabe aí, beleza? O telefone deles entrar em contato é 4333 24 02 10 Eu vou estar colocando na descrição O O Onde que é o endereço certinho Pra vocês irem lá, beleza? Quem aqui é de Londrina e região Rapaziada, eu vou estar colando No evento que vai ter Em Maringá Dia 12 Desse mês que vem Passando abril agora Beleza? Quem for aqui de Londrina Ou Maringá Região Eu vou estar indo lá Quem quiser ver eu Vai lá no evento Que eu vou estar comparecendo no evento lá Beleza? E seja bem vindo aí Quem tá chegando já se inscreva Deixa aquele like lá Compartilha Deixa aquele like lá Rapaziada Marota aí O vídeo merece muito like E compartilha com seus amigos aí Quem for de Londrina e região Compartilha com seus amigos Compartilha pelo menos 3 pessoas Rapaziada E isso ajuda demais o canal Beleza? E não esqueça aí É... Querer saber mais informações Liga lá no... Na Roda Brasil Eles te dão todo o apoio lá Beleza? E também É... Um salve aí Pra quem pediu um salve aí No meu canal Eu não tô falando ainda Que eu vou fazer um vídeo Explicando outros assuntos aí Que eu vou estar trazendo pro canal Beleza? Eu vou estar falando outros assuntos Aí eu vou perguntar É... Sobre o assunto Vai ser um assunto legal Rapaziada Eu vou comentar aqui Não vou guardar segredo Vai ser Adriano responde Quem quiser uma pergunta Alguma coisa Rapaziada Seu salve Alguma coisa Pergunta aí Deixa essa pergunta aí No comentário Aí embaixo Beleza? É... Que eu vou estar trazendo aí Pra vocês E vou estar respondendo A todos aí Beleza? E... Eu não tô ganhando nada Rapaziada Em divulgar o trabalho Lá dos meus amigos Lá É que Eu fui lá E fizer preci pra mim No pneu lá E... Eu vou fazer Eu vou divulgar Fazer uma forma De divulgação No canal Beleza? É só isso tudo Alinhamento Balanceamento Rodízio Tudo Rapaziada Tudo que vocês precisarem É só isso lá É... Então eu vou tocar Muitas músicas Aqui É mais uma do M&M É o menor do Mandelão E aí DJRD Vamos que vamos Pode chegar pra cá Que vai começar o bailão É... Só que é vral Hoje tu sabeu Não é intenção de estragar Essa malandra Tá bombando no YouTube Que só que é vral Só que é vral Só que é vral 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 Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra Assanhadinha Que só que é vral Só que é vral Só que é vral 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 Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Então rapazada Essa música tá bombando Eu vou colocar outras músicas aqui Diferenciadas também Eu baixei novas ali Eita pai Vamos bater no meu sonho É muita melodia Os brasileiros acreditam em tudo Você não me conhece Não é agora que tu vai conhecer Vou me chamar um dia Outro de capela Mas não é meu nome Fim mudando de nome No automático de RG Novo mundo de país Vai mostrar pra que Que quer que o coro come Acabou com minha guarda Final do ano E eu que vou descer No lugar casa Mas cara com campo Rapazé Comentando aí Se vocês precisarem Do serviço lá Fala que vem por mim Rapazé Vem canal aí O Cano Santo Beleza E Eles vão te dar O serviço completo aí Vai falar de tudo aí Do serviço que eles fazem Tudo Fala que vem pelo youtuber Adriano Santos Que eles vão Vai estar Atendendo vocês aí Beleza Relaxa que o santo Vai pato Como é a vida né Dá valor Desvaloriza Agora que eu tô bem Por cima das dúvidas Ela quer voltar Me valoriza Me desvaloriza Difícil ver Você riu Quando eu tava chorando Não dá um giro Pode pra você Se arrepender Faz mil favores Faz pipoca Tá tendo um ônibus novo aí De Londrina Do torcedor de Londrina Top hein rapaziada Já vem nele Muito chique hein Não por dentro Mas por fora sim Um hater comentou no meu canal Que nojo Rapaziada Pensa bem Pra que comentar Se já que não gosta do canal Então não comenta Se não gosta do canal Se não gosta do canal Sai fora Vai procurar um canal melhor aí No Youtube Tem mais de bilhões de canais aí Então rapaziada Vai procurar um outro canal Que vocês se contentam Que vocês acham mais da hora aí Do que vim comentar De nada a ver Muitos inscritos estão aqui E eu quero agradecer Cada um de vocês Aos mil cento e noventa e quatro Inscritos que estão acompanhando Eu direto aí Rapaziada Quero agradecer muito Vocês que elogiam o meu trabalho Quero agradecer demais Rapaziada Beleza Vou dar a luzinha Nova Logo logo Vou estar postando A luz nova Que eu Instalei No carro Meu ali Bom A luz toca Rapaziada Não sei se vai dar pra pegar No carro da frente Ali Que está bem branca A luz Então rapaziada Vai fora Se vocês não gostam Do meu conteúdo Saia Se inscreve aí E tal Mas se vocês gostam Gostam demais Já Reventa esse like aí Que ajuda demais Eu vou estar trazendo Outro tipo de vídeo aí Pra vocês Diferenciado Igual Vou estar indo lá Me malingar Com meus amigos lá Então eu vou estar trazendo Outro tipo de vídeo Diferenciado Beleza Então Eu quero agradecer Cada um de vocês Que estão acompanhando Eu sempre Todo dia Não todo dia As vezes aí Está acompanhando Eu Sem vocês O canal não existiria Rapaziada Sem vocês Não existiria Meu canal aí Rapaziada Então Agradeço Cada um de vocês De coração aí Demais Se eu não fosse vocês Mesmo DJ Jorgin É o melhor que tá tendo E aí Jorgin Sexta-feira Eu tô no jet Valeu top Por que não Várias gata de salto E os drinks do bom Sabadão Paxi de novo Vivendo essa vida Luta A minha ressaca Só tá curando Com outra Domingueira Eu tô caslou Que a loucura Não é pouca Tá descontrolada Tão um monstro De amiga Luta Tata Tata Até agora Passa lá Na minha descrição Vai tá Meu Facebook Meu Instagram Vai lá Me siga lá No Instagram E me adiciona Lá no Facebook Lá pra nós Trocar uma ideia E curtir A fanpage Lá no Facebook Beleza rapaziada Não esqueça De fortalecer Não Beleza Então rapaziada Vou tá terminando Nesse vídeo Por aqui Eu vou tá indo No mercado Pra comprar Um negócio ali Então Não esqueça De deixar o like aí Que é muito importante Cada like Que vocês deixam No vídeo Eu fico feliz Que eu posso Tá trazendo Mais conteúdo Mais vídeo Pra vocês Beleza Então Deixa o like Comenta aí Que tá achando O negócio desse vídeo E se inscreva aí E compartilha Com seus amigos Beleza Então Falou Fui Até mais Rapaziada